Música Dois episódios de jada deixaram prejuízos na agricultura de farroupilha neste ano. O frio intenso e fora de época atingiu as videiras e também o setor de fruticultura do município. O engenheiro agrônomo do escritório municipal da Emater Ascar RS em farroupilha, Gustavo Aires, fala sobre o assunto à TV Serra. Ele orienta os produtores para que sempre façam uma análise mais profunda do tipo de cultura que pode ser desenvolvida na região onde deseja plantar um pomar. Gustavo Aires chama atenção para este detalhe, a fim de que a produção não seja afetada no futuro pela jada tardia e fora de época. Eu acho que primeiramente, Leandro, seria importante salientar que o primeiro passo que o produtor tem que tomar é escolher bem as variedades que ele vai plantar nos diferentes espaços das suas propriedades. Então a gente tem que plantar variedades de plantas que sejam adequadas para esses locais. Para aquele chamado microclima, porque o Vagopilha tem muitos microclimas. Perfeito, então acho que esse é o primeiro ponto no início de planejar a implantação dos pomares, escolher bem a cultivar e a região que ele está, para já diminuir a suscetibilidade de espomar as jadas tardias que é comum para a nossa região. Então a gente tem visto aí pessoas plantando em regiões de altitude de 600, 700 metros aqui do nosso município, cultivares muito precoces. Então muito com a intenção de ganhar preço por colher uma fruta mais cedo, no início da safra, mas acaba expondo essas plantas numa região com risco de geada tardia maior. Então esse é o primeiro ponto, cultivares mais precoces não devem ser cultivadas em locais que tem risco de geada tardia. E que a gente sabe que é normal nesse momento do ano virem essas geadas. Por exemplo, não dá para colocar uma cultivar que tenha uma produção precoce numa região de São Marcos, Monte Ibérico, Caravajo, toda essa região lá em cima na linha Jacinto. Já se for uma cultivar precoce na região da linha Buenos, no Caravajo, já é outra realidade. Perfeito. Tem toda essa questão espacial do município, das localidades, mas também nas suas propriedades. Porque às vezes tem algumas baixadas que acumulam mais frio, que o produtor que vive ali há anos conhece qual é o local que é mais frio da sua propriedade. Então esse seria acho que a primeira estratégia do produtor para evitar danos por geada. Então escolher nos locais que historicamente ocorrem as geadas, as cultivadas de brotação mais tardia. Então agora que já ocorreu o dano, vamos falar principalmente da videira. Esse broto, essa brotação nova em cima de ramos do ano, que seria a brotação produtiva. Quando ela queimou toda, a tendência é que a própria planta, esse broto seque e seja dispensado pela planta. O problema principal é quando só queima a ponta dessa brotação, que a gente chama ali do melistema pical, que é ponto de crescimento no fim dessa brotação nova. Então no momento que ele queima, ele para de crescer. E acaba despertando as gemas que tem na axila das folhas novas ali, que a gente chama das femenelas. Então uma coisa que pode acontecer é ter uma super brotação desses ramos. E essa brotação não é produtiva, ela vai produzir somente folhas. E isso pode abafar muito a planta, ter menos insolação, mais umidade e predispor à planta a maior ocorrência de doenças fúngicas. Sim. E uma das formas seria fazer uma poda depois, dependendo da quantidade de gemas que foram danificadas pela angiada. Então isso vai gerar uma mão de obra depois grande, dependendo da quantidade, em vez o produtor tem essa mão de obra. Ou uma recomendação seria fazer uma eliminação dessa brotação queimada, para evitar esse abafamento da planta. Mas isso teria que se avaliar a cada caso. Cada caso é um caso, né? Perfeito. Depende do impacto, se a jada foi forte, se não foi forte, se afetou. Enfim, tem que ir a campo e ver o negócio. Exato, depende muito da cultivar também. Tem algumas cultivar, se nós eliminarmos esse broto que não queimou inteiro, ele vai acordar gemas laterais que existem ali, secundárias, né? E ainda produzem cachos, né? Algumas outras variedades não produzem, vão produzir só folha, né? Então tem que se avaliar a cada caso, né? E esse manejo agora pós-geada também, pós-frio, para o setor de frutas, na fruticultura, no pêssego, nas ameixas, vai muito parecido com o da viticultura? É, eliminar ramos secos, né? Nas ameixeiras, nos pêssegueiros, que teve algumas áreas que a gente viu que até plantas morreram, né? Que o impacto foi realmente grande, né? Os frutos danificados, o ideal seria retirar esses frutos das áreas, né? E enterrar eles, para impedir a propagação de doenças, né? E pragas. Sim. E seria mais ou menos isso, né? Claro. E até, na verdade, assim, como a carga, se foi um pomar de pêssego e ameixa que o impacto foi grande, tem até que segurar um pouco a adubação, né? Como ele não tem a carga de fruta tão elevada... Que poderia ter, né? Então se a gente segue com o mesmo padrão de adubação, há uma tendência também de superbrotação e um aumento de ramos ladrão, né? Com certeza. Então a gente volta naquela situação de que cada caso é um caso, cada situação tem que ser monitorada, tem que ser avaliada, o que daqui a pouco uma orientação para um determinado produtor vai num sentido, para outro vai num outro sentido, enfim, tem que ser avaliada a produção como um todo. Já pra encaminharmos o nosso programa, Gustavo, também fala um pouquinho do trabalho que a EMATER presta aos nossos, assistência que a EMATER presta aos nossos produtores rurais aqui em Fagopilha, não só em Fagopilha, mas enfim, na região, em Caxias, enfim, tantos municípios. A EMATER está aí para orientar o trabalho agrícola, né? Do nosso produtor. Isso, perfeito, Leandro. A gente está aí para acompanhar os produtores, né? Nos temas relacionados à produção agrícola, às comunidades rurais também, né? Para além da parte produtiva, né? E buscando sempre atender o produtor, trazendo conhecimentos, informações técnicas, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Que é importante que os produtores valorizam, né? Que nós não vendemos insumos, né? Nós não estamos ali para fazer venda e sim trazer informações, conhecimentos. Mas colocar a orientação técnica. Perfeito, e que isso auxilie os produtores na produção, diminua o custo de produção e que ele tenha um resultado efetivo, né? Esse ano, com a pandemia, a gente acabou, nós e como toda a sociedade aí, ficando um pouco mais no escritório, né? Evitando circular, não podemos realizar as nossas atividades, dias de campo, seminários, né? Atividades nas comunidades, né? Que nós já havíamos planejado várias coisas, mas acredito que ano que vem a gente consiga fazer um trabalho mais consolidado, discutir temas mais específicos, né? Que estão relacionados aí aos desafios da produção agropecuária aí do nosso município e do estado. Com certeza. Acredito, né, Gustavo, que do ponto de vista de produtos defensivos agrícolas, enfim, há um aparato muito grande hoje de opções para o próprio produtor, né? Recordo que antigamente na videira tinha dois ou três produtos que se tratava, era aquilo e hoje tem muitas opções, tem evoluído muito a pesquisa nesse sentido também, né? Eu acho que toca num ponto bem interessante. Eu fico impressionado com a quantidade de produtos novos que chegam todos os dias para nós, né? A via, principalmente através dos produtores, ah, tem esse produto aqui, tanto como fertilizantes, como agroquímicos, agrotóxicos, que tu comentaste, né? Eu acho que também é um desafio para a gente estar sempre indo atrás, sabendo mais informações desses novos produtos, né? Fazendo a articulação com a pesquisa, né? Com a Embrapa que está do lado aqui, tem o Instituto Federal, o próprio Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuário, que é a nossa antiga FEPAGRO, né? Que nós temos a sede de Veranópolis, a de Caxias, né? Estão próximos da gente aí. A própria UCS também, né? Que também tem o curso de Agronomia. Então, a gente junto com essas instituições, está avaliando esses novos produtos aí, junto com os agricultores, para poder ter informação mais consolidada e que o uso desses insumos aí tragam realmente benefícios para os nossos agricultores. Uma geada de forte intensidade afetou a produção agrícola em Farroupilha no mês de agosto. Em setembro, um outro episódio de geada também trouxe prejuízos, embora numa escala menor. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto